Eu tô aqui em Violet, na Louisiana, com o mestre churrasqueiro, o Howard Conyers. Se vocês pudessem sentir o cheiro que tá vindo desse negócio aqui embaixo, tem um porco inteiro que tá assando há quanto tempo já? Umas 11 longas horas. 11 longas horas deliciosas. E ali atrás, naquela churrasqueira, nós temos um monte de frango que a gente mesmo temperou. A gente tem umas linguiças da região e umas batatas doces da fazenda dos seus pais. Exato. Eu quero ver o que tá pegando aqui embaixo, cara, porque esse cheiro tá me deixando maluco. Bora lá. É isso aí. Olha só, olha só. Tão vendo a pele? Tem um espacinho entre a carne e a pele, onde ficava gordura. Ela derreteu e regou toda a carne, deixando ela mais deliciosa ainda. Então falta fazer mais alguma coisa antes de começar a comer essa maravilha? Cara, Roger, tem que passar uma manteiguinha na pele. Sério? Só passar manteiga? Isso. Esse cara não é só um cientista de foguetes, ele é um revolucionário do churrasco. Mas aí, qualquer coisa com um pouquinho de manteiga, fica mais delicioso ainda. Beleza, então, quanta manteiga a gente põe nisso? Só uma bela camada por cima. Bom, a minha tá quebrando, então deixa eu... Tem que passar rápido, cara. Passa rápido. O porco tá quente. Então agora a gente vai colocar esse aramado aqui e a gente segura e vira? Não, a gente tem que prender a grade antes. Ah, beleza. Mas por que fazer isso? Pra ter certeza de que o porco tá bem preso ao virar. Eu aprendi essa lição por experiência própria. Experiência. Significa que ele derrubou um porco ou outro na vida e agora ele toma um pouco mais de cuidado. Acho que foi você quem derrubou, hein? Na verdade, eu já derrubei em um mesmo. Imagina como foi o resto do meu dia. Prende isso aí direito. Prende isso aí direito. Beleza, pronto? Um, dois, três. Boa, olha só. Esse porco tá com uma cor caramelizada linda. E o que a gente tem que fazer agora? Agora a gente vai pôr um pouco de molho nele e assar por mais uns 25 minutinhos. Legal, então esse aqui é o molho que a gente vai colocar nele? Esse daí é o molho da minha família. Como eu sou da Carolina do Sul, tem um pouquinho de vinagre, um pouquinho de mostarda. E mais umas outras coisas também, né? Parece ter pimenta, pimenta do reino. Pimenta do reino. Tá legal, esse negócio parece que tá uma delícia. Vamos tampar de novo. Beleza, mas quanto tempo esse porco vai ficar aí assando? Mais uns 25, 30 minutos. 25, 30 minutos. Aí a gente volta pra cá pra virar e pôr molho no frango. Vamos tirar a batata doce, vamos tirar a linguiça e aí é hora de comer. Então a gente tá aqui tirando todos os ossos, dando uma bela misturada na carne, na pele. Beleza, quem tá afim de pôr? Acabando os pratos, pegou aí? Opa, dá só uma olhada. É? Tá muito bom isso. Aí, Roger, esses são os meus pais. A minha mãe, Helen, a senhora Conyers e o meu pai, Raul. Bom, senhora Conyers, prazer te conhecer. O prazer é todo meu. Que honra. E você deve ser o cara que ensinou esse cara. Tudo o que ele sabe. É um prazer te conhecer, devem estar orgulhosos. Além de ser cientista de foguetes, ele merece um doutorado em churrasco. É verdade. Vamos comer, gente. Beleza, Howard, agora que todos estão comendo, eu vou provar essa linguiça. Ela parece muito boa. Come aí. Beleza, deixa eu provar. O que você achou dessa linguiça crioula? Ela tá uma delícia, cara. Muito bem temperada, com um pouquinho de picância e tem bastante textura e sabor também. É uma delícia. Deixa eu ver essa bela batata doce. Tá perfeita, essa aqui tá te chamando. O que eu mais gosto dessa batata doce é que não precisa de açúcar, manteiga... Não precisa de nada, nem sal, nem nada. Ela já é uma delícia ao natural. Tira uma coxinha desse frango pra eu provar, cara. Nossa, olha só, tá brilhando. E tá bem suculento, tá vendo? Primeiro vem um defumado suave, depois vem o frango e alguns dos temperos. Na ordem certa. Deixei o melhor pro final. Vamos provar esse porco. Cara, que delícia. Eu tô sentindo um pouquinho do tempero, um pouquinho do molho barbecue com a mostarda, mas principalmente eu sinto o gosto do porco, que é o que mais importa, né? Verdade, é assim na Carolina, tem que sentir o porco e o defumado. E aí, cara, eu só queria agradecer por me receber e me mostrar toda essa tradição que você aprendeu e dá tanto valor. Eu que agradeço, cara. Valeu, cara. Esse cara é um irmão, eu sinto como se eu fosse parte da família. Agora eu sou o Roger Conyers. Eu vou precisar de um crachá novo. Eu vou te mandar uma camiseta. Manda uma camiseta. E aí, cara.